É hora de Sandrinha Tese aqui no Feminíssima, aquela que traz a roupa perfeita pra gente ficar em casa, pra gente dormir, dizem que a gente dorme com ela, né? É, e é gostosa porque ela te abraça, né? Ah, gente, eu vou começar com essa aqui, já que a gente corre o abraço. Ela está aqui no capítulo, que pode servir também a ter que me sair. Ele sempre como vestido. Como saída de praia, de vestida, né? Sim, porque ele é todo um ligarete, gente, olha que peça cheio que ele... Sim, tu recula, se recula, né? Porque ele marca bem abaixo do busto, tem um recote super bonito, tem um marinho branco e sempre cheio. E a manha também, é uma manha natural, é linda. Não, não é? É, a grã dela vem aberta, tipo... Lindo, lindo, Sandrinha. Aqui, ó, gente, a Sandra trouxe esse aqui, o Zeca. Esse daqui, ó, também dá como... É um short doll, um shortinho, ó. É um short doll. Vocês veem que esse shortinho tem bolso. É, tem um cara pra botar um pênisinho e sair na praia. E a camiseta também. E até pra ficar em casa nos dias de calor, né? Fica bem, se você quiser pra ficar com ele, que a gente deixa. E aí tem a camisolinha que eu trouxe. Pega a camisolinha também. Essa daqui, ó. Ah, tá, que também pode ser aqui no chão, ó. Olha aqui, ó. É um camisão, né? E a maria é gostosa, né? Sim. Bom, falar de maria que Sandra Tese usa... É até uma covardia, porque só qualidade, né, Sandra? É. Gente, quem conhece a Sandra, a Sandra está há muitos anos no Unhos de Vento. Não tem quem não conheça ela no Unhos de Vento. Olha aqui a graça. Ah, esses aqui com botõezinhos na frente. Esse com a marca, é. Olha lá. Ai, que bonitinho. E a calça pescadora. Olha aqui a calça pescadora. Olha aqui a calça pescadora. Aí eu adorei esse aqui. Esse aqui é bem chintosa. Esse daqui é uma flor de pêssego, né? Muito bonitinho. A estampa dele tá uma graça, né, Sandra? Aham. Vamos pra esses verdinhos aqui também, que eu adorei. Verdinhos também a calça pescadora. Olha aqui, gente. Olha aquele camisão de verde. Porque olha aqui que eu gosto. O que eu gosto é do tecido. Não, é chintosa. Olha que delícia. Não, e esse bote é tão moderno, assim, com vários tamanhos, não é? Que não é aquele bote tradicional. E, ó, gente, pra fazer... O camisão também. Conjuntinho, se a gente quiser comprar. Comprar, é. Bom, aqui, ó, gente, mais uma camisona. Olha a graça dessa camisona. Uma camisona pra mais... Pra agocinho, pra... Ah, mas eu acho que também rejuvenesce a gente, né, Sandra? É, e aqui daqui é purizada, mas... Não, e a molinha, como é bom de usar, né? E esse daqui tem a... de alcinha. Hum, tem a camisona de alcinha. Isso aqui é uma delícia nessa época, pra gente sair do banho, botar, ficar em casa, passar o final de semana, Mara falando as séries, não é a Sandra? Com ele. E olha aqui, ó, gente. A Sandra tá com um shortinho, então, olha aqui. Esse aqui já traz aquela vibe mais fijaninha, porque eu sou da rédea, não é? Fijaninha, mais com uma cor que é um doce, né? É, é a cor da moda, né? É um dentão bruto, fim, né, aquele cheiro. Olha que chique. E o marinho, eu acho que essa farinha... Fica muito aliada, né? E tem a camisoninha que eu trouxe. Com botões aqui em cima, uns detalhes em renda também. E numa magra que parece uma ceda. É, é a mesma magra, né? E tu viu aqui, ó, as pessoas... Com botões, né? Com botões pra amamentar. Claro. Não precisa nem de... Uma doçura. Bonito, né? Como tudo que a Sandra tem. Gente, se você não conhece ainda a Sandra Tess, o que eu acho muito difícil, porque todo mundo ali no Moinhos de Vento conhece a Sandra, vai ali na galeria Moinhos de Vento, que tem entrada pela Independência, não é? Quase esquina com o Ramiro. Mas a loja da Sandra fica na frente da Ramiro, do lado da lotérica, em frente à banca de revista. E além, ó, dessas peças, a Sandra tem masculino, tem os chinelinhos... Chinelinhos, as meias... Meias, robes, pijaminhas também pra esse público mais adolescente, não é? E eu também fiz, assim, as peças do ano passado, eu fiz um tipo de um balaio e botei tudo por cento e nove reais. O que é muito gaudinho por aí, hein? Se eu ter nove reais, né, pelo menos... Não para nem o custo, Sandra, a gente sabe disso. Só que é a vista, né? Claro. Mas o que não tiver o balaio, dá pra parcelar. Dá pra parcelar. Tá, e uma perguntinha agora que o advogado já vai fazer, que sou eu. Se eu comprar várias coisas de lançamento e levar alguma coisa do balaio, dá pra incluir na prestação? Dá e dá, né? Dá pra conversar, né? Gente, então, aproveitem, vão na Sandra fazer aquele recuchinho já de verão, não é? Porque agora a gente começa, começa a temporada de praia, aproveita também, já garante alguns presentes de Natal ali no balaio, porque tem coisa melhor, encontra coisa de qualidade, boa com o preço bom, não é? Até do ano passado, né? Claro. E é isso aí. Homeware, ó, é com Sandra Tess.